Tudo bem com vocês? Voltando aqui pra mais um vídeo maravilhoso. Hoje pra vocês eu vim trazer essa Delcolônia, que é muito comentada aqui no YouTube. Vim trazer apenas verdades pra vocês. E essa em específico é a flor de cerejeira. Pra quem ainda tem dúvida, é aquela que tem o líquido vermelho, tá? Quando eu comprei essa, gente, eu comprei pelo valor de R$13, tá? Comprei na Soneida, é uma loja aqui muito conhecida na minha região. E eu comprei essa daqui de flor de cerejeira e aquela floral, tá? Que tem aquela tonalidade lilás. Pra quem tem dúvida se deve comprar, eu vou te dizer uma coisa, gente. Se você tá achando que é um body splash, que vai ficar projetando muito, tipo assim, que você vai colocar e que depois de uns 10 minutos ele ainda vai estar ali latente, que você vai acordar com o cheiro ou não, tá? Ele, pelo preço, você já deve aguardar, tá? É um cheirinho muito legal, é tipo uma água mesmo de colônia, tá? Que você usa ali pós-manho mesmo. Você que não gosta de um cheiro muito forte e tal, né? Pra dormir, pra ficar em casa. Ou você também que não gosta de utilizar colônias muito fortes no dia a dia, você pode utilizar, mas não espere que as pessoas sintam, perguntem, assim, depois de uns 10, 15 minutos, some, assim. Pelo menos na minha pele, foi isso que eu observei, tá? Tanto nesse flor de cerejeira, como no floral. O floral até parece com aquele Natura Essencial Supreme, tá? Inclusive, eu já tinha acabado de conhecer o body splash floral, tá? Esse aqui da Muriel. E aí, eu fui lá e senti esse Supreme da Natura. E o cheiro realmente é muito semelhante, tá? Só que a diferença é que o da Natura fica, né? Esse aqui é bem rapidinho, realmente é só uma água de colônia. E eu não compraria novamente, tá? Eu utilizei o floral primeiro, ele acabou. E depois eu fiquei utilizando esse aqui. Mas é algo que eu não vou comprar novamente. Eu gosto de body splash um pouco mais potentes. Então, assim, pra mim ele tá reprovado, tá? Mas quem gosta aí, pode deixar no seu comentário uma forma diferente de usar, né? Eu confesso que eu tentei utilizar de várias formas. Usando mais, usando menos, médio, enfim. Mas não deu muito certo pra mim, não. Um beijão e até a próxima.